Achei, que cheiro o volto, cheiro Infra, cheiro Você acha que não conseguiu? Você sabe que o redor é tem. Você deve fazer isso. Você pode estar sempre ao nosso lado. Você pode beber até o seu nariz? Está bem. Você é sobre isso para sair do meu lugar. Letra aqui. A carne está. Éh? Éh? Éh, éh. Éh, não é isso? Éh, não é isso? É isso, não é isso? É! Éh, então não é isso que eu нельзя dizer. Não é isso? É isso que eu pedir, não disseram. É que eu não dico aqui em uma boba. Oh! É isso que eu não digo. Não, não é? Não, não é? Você não pode falar sobre o que você quer dizer. Se você quer dizer, que você não pode ter que ir embora. O que você quer dizer? Não. O que você quer dizer? Não. Você não pode ir ver a sua vida, mas o que você quer dizer. Você quer dizer. Quer dizer, isso está importante. Eu não tenho ideia de que isso está tomando. Eu deixei fazer isso. Eu deixo embora. Eu não sinto a pena. Eu me ouviu porque eu estou ehhufra. Eu nunca acabei de tomar isso. É porque eu não estou. Eu não estou no final. Eu estou comprando que eu estava no caso. Eu já não estou sem ela, ele estava no caso. Você está ligado para o esticulo? Não estou com isso, só que você está. É porque eu sou descer. Você está ligado e ele seu amigo? Eu sou doido estar para o quê. eu não estou a fazer meu filho, A gente não perdeu a vida, mas não perdeu a vida. Eles não perdeu a vida. Só que eles não conseguiam. Eu acho que o homem não é sozinho. Essa é a vida. Eu não sei. Eu disse que o homem era o homem. O homem era um homem que me falava. Eu nunca falava. Eu nunca falava. Eu nunca falava. Eles pensam que esse tipo de energia... Os céus entendem e eu mentiria que isso é. Eles entendem que quando qualquer um homem pode conversar... Eles dizem que quando o pai... ele dizem que a mãe... você faz parte do seu trabalho. A pessoa é uma pessoa, eu não conheço, porque você pensa que seja muito mais fácil, O que vocês viram a história e aiamo não assiste o bringen semowing nem a fugir. Agora eu vou esse cidade do vinha falar daqui. Não forever acredito que que o amor possa conter. Eu quero te dizer o que você quer ver n ethics da Vamos? Você quer dizer vinha aqui querendo prokonto? Você disse que ele não se absurde ainda. Você disse que ele era obrigado? Só que ele é muito bom. Deixa eu gerar pra falar de mômitas. Mas ela não se faz com a fita de mim. Você disse que ele era não sabia que ele era. Ele era muito bom. Mas ele não tem mais atingindo o restante. Imagine o que ele era. Você vai ter falta de energia e a gente consegue voltar a se encontrar Quando você vai ter um espírito, você que vai ter um espírito e que vai ser convencidos Você pode ter que estar aqui, porque você pode ter que fazer A gente é uma pessoa que não sabe Você pode ter que ter que fazer E a gente vai poder trabalhar E a gente vai falar E você vai fazer esse tipo? No vem e já está ficando um pouco mais nos animar... Não é o que? Agora vem e já fica ficando um pouco mais nada. Agora vem ali? Sim, já vem ali. Mas você dá a ver o que? Sim, vamos lá. Agora vem e já ficando um pouco mais nada. E aí 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 E a gente vai com que somos vocês, vamos lá. O que é que é isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, né, porque eu não sei como o que é isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E eu não tenho uma árvore, não quero beber. O que eu vou achar agora, eu não quero desligar. A gente vai ver, eu não quero desligar. Olha ela. Não vá tocar. Não vou ficar picando, antes eu não quero falar. Não vá ficar pouco. Agora eu vou andar. De onde? De onde eu vou dizer? Não, não quero falar. De onde eu vou falar? Eu não quero falar. Não quero. Ok. Isso está aí. Eu acho que não estou falando. O que é isso? Amém. Mas estávamos parando! se tornou um bíblico Temos que se tornando as grandes Temos que tivéssemos nós já temos que ter um certo Temos que ser um certo Mas o homem é sempre que seja normal o homem por que era um marco a ver, ele deus os papéis Você diz que as pessoas não deixam. Isso não é porque não tem. Eu disse que ela não sabia que ela não era com Deus. Essa é a palavra que ela não conseguiu. O que eu mandei com isso, é que ele fala a causa de Jesus. Quem é que você disse que não era o Senhor, o que você diz que ela decepciona que ela seja por você. Muito obrigado. Muito obrigado. Você era horror do moe. Eu acho que era minha música. Eu acho que vocês vão me ajudar. Isso é muito importante. Eu não sei a vocês. Somos também. Eu não sei mais. Eu quero saber mais do que eles fazem. Ele diz que vocês é muito grande. Ele só sabe que você tem que se fazer. A sage que ele não consegue me ajudar muito. Ele não consegue me ajudar. A partir dela do outro mundo. A gente vai poder fora do mundo. Através de Cimania da Jumontu, e te comecei de Moutinho e a qualificação. A gente tem a o parceque o parceque a gente não se ama. A pessoa mencaca o que a gente ama. Há f Dos. Há fã. Dê-o, Fá. Há fã. O que a gente vai fazer? A gente tem uma boa comida. E comer, e comer. Só a coisa que eu vou morar de grande. E comer, e comer, e comer. Para quem é? Tchau, que você é melhor. Você não tem que se encontrar. Não, não. Você é uma grande mãe. Você é uma grande mãe. Você está com isso. Eu não estou com a peça. Eu não estou com a peça, por favor. Eu não estou com a peça. Não estou com a peça. Não estou com a peça, mas você não está com o lado. Você está com a peça? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Bela? Bela? Sim? Sim? Vem, mamãe. Não é? Bela? Sim? Não! Estamos juntos. O que você fez? Você conseguiu fazer apenas uma rodagem? Não, não, não. Não ! Então vamos ao lado. Eu Shane Bernardo, né? Não! Sim, não dá para é mesmo! O que é isso? Eu acho que Por que você estándar? Tu me chamou de chocolate quando o barulho, mas você se vê na minha boca, se você não sei chegar em casa, você podia eu viver em casa? Não sei se o quever. Não sei se o queira, mas você vai ficar e martes dentro do produto. Não sei se, tem você que eu poderia não sentir seu trabalho. É isso. Quando eu fiz isso, eu estou fazendo essa criança te gente. Não tem nada de mim. Só parece que conheçam nas costos de cabra. Ou seja, você vai ganhar Hammari, não é árvore. As pessoas que divens ao longo dos anos, você pode dizer que mas o mais do mundo embarrassed. Só você não instructions, porque o povo a v middle of each other tem de te dar isso com um segulho. E a sair dos anos atrás é tornado agora. Ele escreveu, e ele escreveu,기� то ele vai entender que mais do mundo todo estava no prazer. Mas geralmente eles levantaram-seAK. Como eles disseram essas coisas... O Banho e ta tendo esperando os incompletos nisso? O que ele diz? Quem fez isso? O Senhor! Quem fez isso solevas. Ele vive pra ajudar a olhar os incompletos mesmo que ela existisse. Eles nós não placementam nada e dizer para ajudar o seu outro. É isso que você quiser. Não se deve ter que comer. Mas não se deve ter que comer. Mas você não pode comer? O que você acha? O que eu acho que estou aqui. Você acha que eu vou falar de mim. Você não consegue falar que você não quer falar de mim. Eu sou. Você acha que você förbera? O que você acha que você não está esperando com ela? Ele disse em que ela esteja fazendo muito bom, Ele disse que ele esteja comida por aqui. Ele disse que ele era um cachorro. Ele disse que ele tinha que ir embora. Ele disse que ele tinha que ir embora. Ele disse que ele estava 나옵ente. E isso é o exemplo da comunidade. Ele disse que enfim. Ele disse que não era, saura. Não, não é que a lei do que se faça. Não é isso, você não é quebra! Não é quebra a sucesso. Não é quebra a sucesso. Agora, você não vai passar a sucesso, não é quebra a sucesso! Como é? Karim? Qual é ela? Menino. Não. O que é isso? É um bom dia. Ela não tá naquele dia. Mas você quase não vai falar? Ele vai falar sobre isso daqui da minha família. Falou pra falar sobre isso. Não, não, não. Quando o Dr. Martina chegou à Phongi, o casal pedA, ele estava presente em causa da saúde. Aqui é assim que o Dr. Martina chegou. Quando ele estava no caso do Dr. Martina, aquele Dr. Martina foi ligado, em uma situação com o Dr. Martina, mas não ficou bem, Como um mundo lhe diz que o mundo lhe diz que é muito grande. Sem dúvida que eles não estão prontos juntos, só o que eles se repartem, mas por exemplo, eles podem trabalhar. Nós estamos fazendo isso aqui. Como mundo lhe diz as coisas de a vida. Sim, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui aqui. Não nos entusiasms. Nós estamos fazendo isso aqui. Mas você não esquece de não esquecer. É isso aí, eu não gostei. É isso aí. Você deve estar aqui. Você pode comer tudo pra se sentir, atrever o bairro. Você pode comer aqui, mas não vamos comer aqui. Você pode comer aqui. Você pode comer aqui. Você pode comer esse mundo e não vai comer. Você vai comer aqui. Você pode comer aqui. Isso, sim. Esse é o caso para o sábado. Era o sábado. Você não tinha que ter conhecido. Eu estava no sábado. Mas eu estava lá quando eu gostei deizing. Você deixe ele. Esse já está sempre sábado, porque aprende aertar o pânico. Quando o sábado sabe tudo que era sábado, Se que você tem, você tem de te ajudar e te ajudar a me ajudar a te ajudar a te ajudar a fazer isso. Agradeço. Eu lembri, porque você tem de me ajudar. Você tem de m 네 como está. Deve ser feito um tempo a fazer isso. Legenda Adriana Zanotto